Fala galera, beleza? Aqui é o Renato do time Digital for Life. É um prazer passar aqui para falar com vocês, para avisar que saiu o nosso curso Outro Patamar. É isso mesmo, esse é o nome do nosso curso. E o curso é baseado num conceito que nós mesmos criamos de marketing digital. Então para explicar um pouco para vocês sobre o porquê que nós fizemos esse curso, nós somos um grupo de três pessoas que temos trabalho na área de tecnologia, mas também trabalhamos com redes sociais. E a gente percebeu uma necessidade muito grande nas pessoas de entenderem um pouco mais esse mundo de vendas digitais, e principalmente vendas através do Hotmart. Muita gente produzindo conteúdo, mas às vezes um pouco perdido em como fazer para vender. E aí, para quem não sabe, dentro do Hotmart, que é uma plataforma de cursos online, você tem três tipos de personas, de perfis. O produtor, aquela pessoa que faz o curso, que tem o conhecimento sobre algum assunto e quer passar para as pessoas. O afiliado. O afiliado é exatamente o objetivo do nosso curso. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Mas o afiliado é a pessoa que entra na plataforma e ela se inscreve em qualquer curso, de qualquer pessoa que tenha produzido, para vender aquele curso. Ela é a vendedora do curso dentro da plataforma e ela ganha comissão por vender aquele curso. Ela tem um link que o Hotmart dá para ela, que é intransferível, que todo mundo que compra através daquele link, o Hotmart entende que foi ela que vendeu, e ela ganha comissão. Em terceiro lugar, o consumidor, a pessoa que consome o curso, que faz o curso, que aprende aquele conteúdo. Então essas são as três personas. E a gente fez esse curso basicamente com dois viés, com dois intuitos. O primeiro intuito é, de fato, explicar para as pessoas de uma maneira mais simples como funciona esse processo dentro do Hotmart e qual que é o papel do afiliado. Como você se afilia, como você cria uma conta, como você começa a criar sua rede, a sua comunidade, as pessoas à sua volta, como você cria leads, como você transforma seus leads em prospectos e assim por diante. E, por outro lado, não só para pessoas que querem vender como afiliado, mas para qualquer pessoa que queira aumentar o seu negócio digital e desenvolver um trabalho de marketing digital na internet, ganhar mais dinheiro com a internet, a gente dá também várias ferramentas de vendas online. Não só vendas online. Eu costumo brincar até que dentro do nosso conteúdo tem coisas ali de pós-graduação, coisas que você nem vê na faculdade e a gente conseguiu trazer de forma muito simples e muito prática. Como, por exemplo, funil de vendas, gatilhos mentais, ferramentas como AIDA, como SWOT, conceitos importantes de venda. Então, a gente traz tudo isso de uma forma muito prática e muito simples, tanto para aqueles que querem ser vendedores através, se afiliando no Hotmart, como aqueles que têm outro tipo de negócio digital dentro do Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, ou através de um site, ou está vendendo pelo WhatsApp. Qualquer pessoa que tenha um negócio digital que queira exponencializar, alcançar mais gente, ganhar mais dinheiro com isso, o nosso curso é para você, com certeza. E a gente traz de uma forma leve, de uma forma simples, objetiva, sem encher muita linguiça, mas de fato para transformar oportunidade em vendas. E por fim, eu queria dizer o seguinte, que todo mundo que entrar, que comprar o curso, a gente tem um grupo de apoio. Não é só aqui, ó, top, aprende o curso e se vira agora para vender. A gente quer ajudar vocês também a dar os primeiros passos, a criarem as suas comunidades, as suas redes de engajamento, a fazer com que vocês consigam chegar a mais gente e que essas oportunidades criadas aumente a probabilidade e vocês consigam, de fato, transformar isso em conversão, efetividade e venda, certo? Então, a gente tem um grupo de apoio, todo mundo que participar do clube e do nosso curso vai entrar no grupo de apoio, vai participar com a gente, vai ter todo o nosso apoio para você ir para um outro patamar. Então, espero que você faça o curso, espero que você goste e espero que, de fato, isso ajude a mudar a sua vida dentro das redes sociais, dentro da internet para você ganhar mais dinheiro, certo? Vem com a gente, um abraço e boa sorte!